Olá, você está no Turbivap com a Ana da Turbina Vapor e, conforme prometido, eu estou voltando hoje para falar sobre, lógico, turbina a vapor, mais especificamente sobre os tipos de estágios de turbinas a vapor. Nos vídeos anteriores eu já falei sobre os tipos de turbinas a vapor de condensação, de contrapressão, as turbinas de ação, de reação e, mais especificamente, no último vídeo eu falei sobre o estágio Kirtz. Vou deixar aqui os links aqui embaixo, vai lá, dá uma assistida lá, dá uma verificada se você não viu ainda, dá uma conferida. Dito isso, vamos para o assunto de hoje. O que é o estágio Ratot? Estágio Ratot é o estágio de turbinas a vapor em que predomina a força de reação. Eles compreendem um disco de paletas fixas, um diafragma e um disco de paletas móveis, a roda. Como as turbinas de simples estágio são sempre turbinas de ação, o uso dos estágios de reação restringe-se aos estágios intermediários e finais das turbinas a vapor de múltiplos estágios. Esse tipo de turbina a vapor de múltiplos estágios resulta em quedas parciais de pressão através de sucessivas fileiras de paletas fixas e móveis, as rodas. Com isso, a queda de pressão em cada estágio é pequena, resultando em baixas velocidades do vapor em cada estágio. À medida que o vapor se expande, seu volume específico aumenta, por isso as paletas vão aumentando suas dimensões para a passagem do vapor expandido. O único estágio de ratô consiste em um diafragma seguido por uma fileira de paletas em movimento, ou chamada roda. O diafragma separa os estágios de uma turbina e expande o vapor. À medida que o vapor passa pelo diafragma, a velocidade aumenta e a pressão diminui. Depois de sair do expansor, o vapor entra na roda, onde mais uma vez o trabalho é extraído do vapor. À medida que o trabalho é extraído do vapor, sua velocidade diminui. Em contrapartida, há uma queda de pressão em cada estágio ratô, resultando em uma queda geral da pressão desde a entrada do primeiro estágio até a exaustão. Essa queda geral de pressão faz com que a combinação de estágios ratô seja considerada uma configuração de pressão composta, ou turbina composta de pressão. Hoje foi mais curtinho, o vídeo é só isso. Deixe seu comentário aí. Um abraço e até a próxima!